Ah, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa que vem regando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura Ou quem sabe a profecia da divina escritura? Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão? Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão? Ou talvez alguma coisa que não é nem se nem não? Que luz é essa gente que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é a brilha mais que a luz do céu? Que luz é a chave que abre a porta lá do quarto dos segredos? E mostrar que nunca é tarde? Vem provar que é sempre o céu? E que pra cada pecado sempre existe um perdão? Não tem certo nem errado? Todo mundo tem razão? E que o ponto de vista é que é o ponto da questão? Mas que luz é essa que vem chegando lá do céu? Me diga lá! Que luz é essa minha gente que vem chegando lá do céu?